Emergência para bonecas Lucy, hora de dormir! Sim! Ah não! Sem querer o UFO estragou a boneca da Lucy! O que será que o UFO vai fazer agora? UFO se lembrou do dia anterior quando seu pai se machucou! Viva! Ele usou um curativo para curar a ferida! Adivinha só! Será que isso vai dar certo? Ah! Upa! Você quebrou o braço da minha boneca Não, a culpa é sua Você jogou o brinquedo no chão Eu só pisei Olha, não se preocupe Viva! Lúcia! Uou! Uru acha que a boneca vai se curar se for em fachada Sim! Uuuh! 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 Mãe usou cola para consertar o braço da boneca! Lucy, não deixe seus brinquedos jogados por aí! Sim! Não me deixe! Brinquedos do Opho estão sumindo! Não! Posso pegar emprestado? Uau! Papai comprou para o Opho um novo brinquedo super legal! O Opho parece encantado! Ele tem que mostrar para os seus amigos imediatamente! Oh! Vamos! Você será o vilão! Oh meu Deus! O Opho está tratando o robô superman assim! O Opho? E o meu robô? Está fora! Oh não! O Opho é o culpado que quebrou o brinquedo! Eu tenho que ensinar uma lição a ele! Agora o brinquedo desaparecerá quando o Opho o tocar! E o Opho ainda não entende o que está acontecendo! Agora ele está extremamente confuso porque todos os brinquedos desapareceram! Você tratou mal o meu brinquedo! Eu não quero mais brincar com você! Esta é uma lição por não respeitar os brinquedos! Oh não! Não me enche! Eu prometo que vou brincar direitinho a partir de agora! Mantenha as suas promessas! Sim! Não vou mais te tratar mal! Au! O que aconteceu com o robô Optimus? Não seja assim, o Opho! O Opho! Obrigado, Mãe! Eu vou consertar você mais tarde! Um Opho! Você não consertou! Vou consertar isso mais tarde! É muito mais divertido brincar com o robô dourado! Com o que o Opho sonhará? O Opho! O o que o o o o o o o o o o! Oh, o o o o o! Oh! O o o o o! Oh, o Opho só se preocupa com o robô dourado Fique aí Enquanto isso, o robô Optimus estava sozinho Meu velho robô Não! Depois de acordar do seu sonho, o Opho decidiu consertar o robô Optimus imediatamente! Obrigado! Amo vocês dois! Minha nossa! O que o Opho está fazendo? A Vingança Zumbi O Opho vai derrotar o Zumbi? Oh! 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 Para proteger o Opho, o Super-Homem e a Elsa foram atacados por monstros! Oh, não! Vocês dois vão virar zumbis! Ah! Upho! Hora de dormir! Aham! Seus brinquedos vão ficar tristes se você tratar eles assim! Tudo bem, Mogi! Não devemos fazer o que o Opho fez com os brinquedos! Hum! Oh! 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 Uau! Oh! Uau! Ufo! Os bonecos zumbis voltaram para pegar o Ufo! Oh! Uufu! Uufu! Não me mudam! Eu não quero virar um zumbi! Vocês só queriam brincar! Desculpa não ter entendido vocês! Ufa! Tudo era só um sonho do Uufu! Agora eu vou cuidar muito bem de vocês! Oh! Hã? Por que a Lucy está fugindo assim? Socorro! De quem a Elsa robô gosta mais? Lucy! Comprei uma boneca nova pra você! Ah! Eu amei! Obrigada mãe! Não acredito! O que a Lucy deveria fazer agora? Hum! Hum! Prontinho! Ah! Obrigada, Uufu! Uau! O Uufu é muito bonzinho! Ei! Ei! Uau! Essa não! Lucy! Por que você não cuida dos seus brinquedos? Sim! Se eu fosse uma boneca, eu não ia querer brincar com você! Hum! Não! Claro que ela gosta de brincar comigo! Vamos ver! Isso é verdade? Ah! Uuui! É muito bom brincar com a Lucy! Ah! Ah!!! Ah! Huh! Ah! Alien, você pode me levar para o mundo da Elza? Quero saber quem ela prefere, eu ou o UFO? Sim, vem comigo! Ora, ora, quem vocês acham que ela vai preferir? Ahá! UFO! Você é minha! Me desculpa! Por favor, brinca comigo! Minha nossa! É Sanu! Socorro! Desculpa! Eu prometo cuidar melhor de você a partir de agora! Agora a Lúcia entendeu! Biscoitos Mágicos para Bebê Peguei seus biscoitos favoritos! Por que o UFO está ligando para o Alien? Lembre de dar os biscoitos favoritos dela! Estou ocupada! Quê? Presta uma engenhoca para cuidar da Jenny? Estou jogando com o UFO! Essa é a sua emergência? Meus irmãos estão me esperando! O Alien pegou os biscoitos errados! Vamos lá, UFO! Pode comer o que quiser! São os biscoitos mágicos do Alien! E não os da Jenny! O que o UFO deve fazer? O que o UFO deve fazer? O que o UFO deve fazer? Tenho que ir agora! Que fantasia legal! Agora a Jenny se transformou em versões muito diferentes! Minha nossa! Qualquer coisa, menos isso! Olha ela enquanto eu ligo para o Alien! Desculpa por levar os biscoitos errados! Pessoal, lembrem de cuidar muito bem da bebê! Próximo, por favor! Doutor... Doutor Wofo! Doutor Wofo! Temos que ir ao médico! Olha! Lúcia está com medo de ir ao médico! Lúcia está com medo de ir ao médico! Uau! Que ideia o UFO teve! Lúcia está com medo de ir ao médico! Lúcia está com medo de ir ao médico! Doutor Wofo! Doutor Wofo! Doutor Wofo! Entre! Bem, o Wofo queria que Lucy... Imaginasse que ver um médico não seria assim tão assustador! Olha! Dance foi tratada! detevei! Hum... 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 Mas ou não? Pamba arruinou o plano de Wofo! Aham! Isso dói! Oh não! O que o ovo fará dessa vez? Lucy! Seja corajosa como o super-homem! Faça isso, doutor! Tô entrando! Viram, crianças? Ir ao médico não é um problema! Mamãe, agora eu não tenho mais medo de ir ao hospital! Bom! O que aconteceu? O Paciente Robô Esse presente de aniversário que o Pig ganhou dos pais é muito moderno! Vamos pegar mais comida! Ah não! Ah! Agora o robô quebrou! O que o Pando deve fazer agora? A comida tá aqui! Nossa! Se o Pig descobrir o que aconteceu agora, ele vai ficar brabo com o Pando! Prova! Tá uma delícia! Piggy! Você quebrou o robô! O Pando negou e culpou o Pig! Deixa o Doutor dar uma olhada! Deixa o Doutor dar uma olhada! O Doutor Wulfo é muito legal! Vejamos! Ele consegue curar o robô? Desculpa! Fiz o que pude! Esse presente é muito especial para o Pig! Será que tem conserto? Por que não levamos pro Doutor Cat? Ele vai poder ajudar! Pessoal, o que vocês fizeram? Eu não fiz nada! O braço caiu sozinho! Foi minha culpa! Tudo bem! Eu conserto! Sinto muito, Pig! Tudo bem! Que bom que você reconheceu o seu erro! Obrigado, Doutor Cat! Uau! O Doutor Cat acabou de inventar um tesouro! O boneco de corda! Cauca da stack Hã? Hum! 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 Ufa! Você tem que estudar mais pra prova de amanhã! Ah! Tô indo para casa! Olha! O Ufo já ficou de olho nesse tesouro mágico! Ele está curioso e super animado com esse boneco de corda! Vamos dar corda nele para ver o que acontece? Olá! 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 Para que o Ufo vai usar isso? Parece que ele vai aprontar alguma coisa! Agora, entra lá! Saia quando eu falar! Por que você está vestindo um macaco? Mundo! Hã? Shhh! Hum! Ah! Posso ir ao banheiro? Por favor! Hã? 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 O que aconteceu? Hum! Ah! Este aluno estava do lado de fora! O plano do UFO foi descoberto! Hum! Desculpa! Para passear é errado, UFO! Se você não entender, podemos te ajudar a estudar! UFO, cuidado! UFO, UFO! Por que o UFO tem que usar uma cadeira de rodas? Ai meu Deus! UFO sem querer bateu no Sr. Croco! Então ele quebrou a perna! A culpa foi sua! Por que você não olhou em volta? Você não lembra daquela história? É... não é uma boa lembrança! Hum! 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 Uma vez, o Pando teve que usar uma cadeira de rodas que caiu quando subiu na árvore para colher maçãs! E você, Cat? Hum! Deixa eu contar! Hum! Ah não! Não é tão fácil quanto a Cat pensa! Você devia ter mais cuidado! Não tente fazer coisas assim! Hum! Hum! Por falar nisso, é muito chato aqui! Podem me levar a um lugar mais legal? Oh! Uh! 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 Aprenda a dirigir com segurança! Ah, não! Lucy! Sua direção é muito perigosa! Ainda estou aprendendo a dirigir! Tá bom, eu vou te ensinar a dirigir! Se lembre de ir devagar primeiro! Sim! Parece que Lucy dirigiu rápido demais e bateu em Elsa e Superman! Que bom, ninguém ficou gravemente ferido! Sim! Você tem que dirigir até a linha final sem bater em nenhum copo! Sim! Você acha que a Lucy vai sobreviver? Tente de novo! Sim! Uau! Aham! Mamãe! Mamãe! Muito bem, Lucy! Papai, saia! Papai, sai! Ah, não! A Lucy bateu no papai! Lucy! Ah, o que aconteceu com você, Lucy? Ah, o céu! Precisamos do semáforo para saber quando ir e onde parar! Ah! 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 Que lindo semáforo caseiro! Aham! 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 Vamos lá! Ótimo! Lucy finalmente aprendeu a dirigir com segurança Aprendendo as formas com o jogo de escalada Uau! Hoje o UFO e Lucy foram ao parque brincar de escalada O que tem de tão interessante nessa brincadeira? Vamos descobrir com o UFO e a Lucy Bom, não é tão fácil quanto o UFO pensava Vocês tem que colocar a forma certa num lugar vazio Adivinha só! Será que o UFO e Lucy vão ganhar esse jogo? O UFO já parece um profissional! E Lucy ainda está confusa Pisa no triângulo! Não! Não aí! Triângulo Círculo Quadrado Ah não! Lucy escorregou e caiu! UFO! Vai! Vai! O desafio começa a ficar mais difícil O que que o UFO precisa fazer pra subir no topo? Ah! Mas não tem nenhum losango na bolsa O que que o UFO deve fazer agora? Uau! O UFO juntou dois triângulos para formar um losango Ele é inteligente, né? A pintura de arco-íris da Lucy Eu quero pintar um arco-íris Eu quero pintar um arco-íris Sim! Tá chovendo, Lucy! Vamos achar um abrigo primeiro Sim! Eles estão correndo rápido pra casa da Cat pra se proteger da chuva Por que vocês estão todos molhados? Choveu de repente E eu não consegui pintar o arco-íris ainda Oi, crianças Não se preocupem Eu vou ajudar vocês a fazer uma linda pintura de arco-íris Sim! Uau! Uau! O papel ficou vermelho Eu sei fazer uma pintura de arco-íris Olha! Uma tira de papel de sete cores Eu também sei fazer uma pintura do arco-íris Bom, UFO pinta as cores nas pontas da folha de papel E mergulha ela na água pra criar uma pintura de arco-íris Uuuh! Uau! Legal! UFO! Me dá a pintura do arco-íris Não! É minha! Ah! A pintura rasgou no meio Desculpa, UFO Não se preocupe, UFO Vou fazer pra você um arco-íris bem melhor Sim! Uuuh! Tadam! Olha! O secador está derretendo os giz de cera Uau! Uuuh! Do you know the color of the rainbow? Do you know the colors of the rainbow? Red Orange Yellow Green Blue Indigo Violet These are the colors of the rainbow These are the colors of the rainbow Uuuh! Hum! Uuuh! Uuuh! Aham! Ah! Hum! Oh! Uuuh! 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 Eba! Agora a pintura de arco-íris está completa Eu também quero um! Sim! Oba! Uuuh! 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 Hum! Papai vai adorar o bolo! Bolo de aniversário do papai! Ah! O bolo é tão gostoso que até o rato quer! Uuuh! Mas querido! Uuuh! 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 Uuh! Uuh! Uuuh! 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 Então eles acidentalmente arruinaram o bolo de aniversário! Papai vai voltar em breve! Temos que fazer o bolo rapidamente! Uuuh! 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 O outro rosto está construindo uma barreira! Dando mais tempo para a mamãe decorar o bolo de aniversário! Vamos lá! Feliz aniversário, papai! Casinha de Brinquedo Automática Oh, não! Não fica triste! Vou fazer uma nova casinha para você! Sim! Lúcio! Tem certeza que não vai cair? Não se preocupe! Vai, Lúcio! Pode entrar! Oh! Tá! Ah, meu Deus! A Lúcio só deu um espirro e a casa desabou! Que legal! Que legal! Aham! Olha! Ufo fez a casa parecer bem produzida! Ufo! Para de me provocar! Incrível! Ufo, você fez isso para mim, né? Ufo! Olha quantos botões! Como eles funcionam! Legal! É só apertar os botões e eu consigo comida! Ah, então é assim mesmo que a casinha de brinquedo automática funciona! Ah, Ufo! Ufo! Eu amei essa casa! Obrigada! Doutor Cat, que livro é esse? Esse é um conto de ciência! O conto de ciência! Olá! Pode nos dizer onde estamos? Vocês estão no reino da lâmpada! Mas nosso planeta de energia foi destruído! Ah, será que o doutor Cat e os dois amiguinhos conseguem ajudar o reino da lâmpada a ter a eletricidade de novo? Ah, Ufo tem uma ideia! Uhul! Uhul! Hey! Oh! Aiá! Oh! Ixi! Ah! Não! A gente pode usar o para-raios! Não! Essa corrente é forte demais para nós! As ideias do UFO e da Cat não podem ajudar o reino das lâmpadas! Agora só nos resta esperar as ideias do Dr. Cat! Podemos usar água com gás! Uau! Vamos ver, crianças, como o Dr. Cat vai gerar eletricidade a partir da água com gás! Vamos precisar de dois refrigerantes grandes! Quatro varas de metal e quatro fios elétricos! Essas coisas vão gerar eletricidade! Existem eletrólitos na água com gás! Eles podem acender a lâmpada! Ufo, o vendedor de dentes! Ufo, me conte qual é o seu sonho! Sim! Eu quero ser o vendedor de dentes! Por que o Ufo tem esse sonho? Eu tive essa ideia quando eu vi vocês comendo muitos doces ontem! Muito doce! Talvez só a Cat saiba comer saudável! A Cat não é diferente! Que dor! Abra uma boca, por favor! Ah, não! Todos eles têm cáries! Mesmo? Deixa eu contar sobre a minha futura loja de dentes! Vamos ver como é que o vendedor de dentes Ufo vai vender seus produtos! Acho que esse combina com você! Legal! Vou ficar com ele! Demais! Vou ficar com esse! Sim! E aí? Que tipo de dentes o Ufo vai recomendar pro Pig? Uau! Uau! O Ufo ficou muito rico! Ele parece muito feliz! Se vocês comerem muitos doces, o sonho do Ufo vai se realizar! Yes! A gente não quer que isso aconteça! Então vamos comer menos doces! Hum! 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 Campo de Futebol Improvisado Correndo! A gente pode fazer um campo de futebol aqui dentro, né? Sim! Hum! Hum! Vamos ver, crianças! Como vai ficar o campo de futebol de Ufo e seus amigos! Hum! Uau! Então, o campo de futebol improvisado ficou pronto! Crianças, jogar futebol dentro de casa não é uma boa ideia! Mas tá chovendo! Não dá pra jogar lá fora! Hum! 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 Vamos fazer um campinho! Hum! Hum! Como podemos jogar futebol num campo pequeno? Hum! 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 Ah tá! Ah! Ah! Era esse o campo de futebol que o Papai Wolf estava falando! O hotel... O Hotel Divertido de Lufo! O que será que o Lufo está aprontando? Eu quero fazer um hotel com beliche de Lego pra gente poder brincar! Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos! Oh! Uau! Uau! Aham! Oh, não! Oh! Oh! Não, 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 não! Ah! Ah! Eu não quero ficar aqui! Ah! 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 Ninguém quer ficar no seu hotel! Hihihi! Lucy, não ria a dele! Ah! Oh! Uau! Oaah! Amei sua ideia, Lufo! Vou te ajudar! Hurray! Hurray! Aham! Aham! Vamos ajudar? Sim, sim! Vamos esperar pra ver como o papai Wolf e seus filhos vão construir um hotel! Uau! Parece muito legal! Pessoal, venham aqui! Sim, sim! Bem-vindos ao nosso novo hotel! Bem-vindos, bem-vindos! Uau! Viva! Os hóspedes especiais gostam muito desse hotel divertido! Todo mundo parece muito animado! Essa é uma ótima ideia, não é? Quando a doutora precisa de ajuda! Já estou indo! Essa não! A batida foi muito forte! Tá tudo bem? Se acalme! Chame a ambulância! Tá bom! Espera! Estou indo! Tem algum adulto por perto? Tá bom! Nós devemos... Ui, bando! São muito apressados! Não é assim! Vocês têm que lavar meu machucado com água primeiro! Uhum! Isso! Ah! Provou, sim! Agora coloque o remédio! Curativo, é o último passo! Sim! Vocês lembram como cuidar de o machucado? Espere um pouco! Estou preso no trânsito! Está ficando muito quente! O que eles devem fazer? Vamos levar ela para a sombra! Ah! Quando você quer mover o paciente, por favor, use a maca da ambulância! O ufo tem amigos muito gentis! Obrigada, crianças! De novo! E aí Tê tê! Tê tê! Tê tê! Tê tê tê! Tê tê tê! Tê tê tê! Tê 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 tê! Tê 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 tê!